Eu acho que vou pegar tesouro aqui, né? Porque eu tô devendo uma grana pra um cara aí. Tá devendo pra Jota. Hot Blood Tribe emboscada lá nos caras do... Aí é batalha automática. E aquele meu exército tá parado ainda. Aham. Nossa, mas eu não matei ninguém agora. Só tem Plague Bear também. Então. Sim, Matheus. Com a DLC 2021. Caloriel the Evergreen. Psssss. Não! Cara, só botar o mod e ninguém morrer. Permax e zero. Sem dor de cabeça. Nossa, eu vou fingir que vocês não tão falando comigo. Visões dos ancestrais. Entrando num transe momentâneo você é atormentado por várias visões de maquinações do caos em todo o mundo. Nelas é possível antever eventos terríveis nas mãos dos locais dos mestres destruidores. Oi? Tá até lendo dramático pra ignorar a conversa. Eu ofereço atormento. Sim. Sim. De prontidão pra serviço. Sim. De prontidão pra você. Não sei lá quem é você, cara. E o senhor Masdamundi. Posso pegar o Masdamundi agora, hein? Nível 12. Brabo. uma colada com ele não tem mais nada assim o para a gente colocar e aqui mudando nome que tinha pedido o castelo da Barbie boa castelo da Barbie é interessante É, é o fã, né velho? A L'Oreal, venha para mim. Dinheiro é fácil de pegar, Junior. O problema é o slot do inventário. Eu aumentei o meu jogo. Pegava pouquinha coisa na emissão. Você vai lá e pega 3 item e fala, ai, tô cheio. É, os caras vazaram aqui. Eles desceram. Vamos pra Brejoburgo. Bom, dá tempo pra sua guarda só se recuperar. É, agora que eu perdi uma porrada de grana, deixa eu pensar o que que eu vou fazer aqui com esses caras. Ai, não perde a cidade. Exato. Eu tenho que ver... O que que eu vou fazer, porque eu tenho dois exércitos aqui agora. Eu vou... Pior que eu tenho que montar eles, né? Uhum. Eu vou mandar todo esses povo aqui, todo mundo pro exército do... Vacinado no Shape 1. E eu vou... Na verdade, eu só vou deixar os calangos nesse cara aqui. Tipo, eu vou mandar meu exército que tá saindo do Vortex pra esquerda aí, velho. E vou começar a produzir aqui... Montador de pólo de fogo, pelo menos, pra deixar ali um pouquinho melhor. E eu vou mandar esses caras... Como é que tá de guarnição de picos... Má merda. Mas eu já vou mandar o outro exército lá pra picos de maco. Só pra... Só pra ficar com um pouco de defesa caso eles venham pra cá por enquanto. Né? Né? Nossa... Nem a palca. Vamos pegar o Hogle aqui, lá pra cima de boinha. Tem que pegar em 2 turnos de qualquer forma. Não chega em turno só. Ande normalmente pra lá Vamos pegar Fjord Troll Depois com o Hoggle a gente vai tentar ajudar o Axioti ali Preciso fazer dinheiros Se bem que esse exército aqui do Rodak Tá full motivado agora Ele tá querendo ir pra briga, sabia? E eu vou com ele pra briga ali pro Fjord de Gelo Graco Pra bater de vez no antigo aliado nosso aí Senhor não se moveu, o Oxioti vai continuar aqui na emboscada Melhoria disponível em Languille Quinta... Quinta milha zero, é isso? Valeu aí pelo follow Construção danificada Agora Porto Salteador Talvez a gente consiga deixar ele... Se bem que aqui alcança Eu não vou upar ele ainda Porque talvez esse Ulf, irmãos do Corvo Venha atacar ele aqui Então, deixo pra lá por enquanto Não é, Albion tem essa mecânica de invasão também Nem que você tem prazer Invasão em Albion? É que essas facções que você tá atacando de algo Ele é tipo uns druidas Eles tem umas pedras, aquelas pedras ou grande Você tem um arco aí Você vai padrenar as forças do caos do mundo Pra eles, pra purificar o mundo E aí tem chance das tropas do caos atacar ele Tanto que tem uma construção deles ali Surge em Waystone Na cidadela de Xungu Invasion Threat Hig Então, aí eu não sei se funciona pra Max Acho que só pro jogador Se eu me confederar com o culto do Sotek Eu entro em guerra automaticamente com a expedição do Mestre de Caça? Não Você vai estar em guerra com quem você está em guerra agora Então, eu vou fazer aqui a aliança de defesa com eles Pra tentar Eles têm uma cidade só Eu quero tentar confederar antes que eles percam Rejeitaram, velho Pra poupar a viagem até lá? Aham Aliança militar Rejeitaram os dois Eu não tenho nem Eu não posso recrutar nenhum herói Olá, belíssimo, leozela Como é que você está? Acordo comercial Com Teclis Tá bem? Que bom, pia Irre nos fronteiriços Acordo comercial Rejeitaram Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessas nossas missões Eu tenho uma missão O Oxiote pra defender o santuário lá de cima Que é o santuário da cidade de Palácio dos Príncipes Eu tenho uma outra que é pra caçar o exército de quem? Do Blood Dragons O Alak Harkon O Alak Harkon Os caras meio estranhos aqui Oh, eles são mortos só, velho Sim E o outro é pra gente E pra onde? Ah, pra matar o Ulf e Irmãos Corvo Lá em Iziguart da Aurora Bem conversadinho Eu consigo trazer o Oxiote pra cá Já aproveita É, o problema é que tem outros em vários lugares Eu queria pegar essa cidade aqui antes Bom Se você matar o cara de Iraj da Aurora Você já te capta bastante É, se bem que você está preso aí É, se eu sair daqui eles vão acabar pegar com o Quata, né? Ó, acaba pegando aqui, enfim Passei o turno E aí, Leo, o que você encontrou de bom? Falem E se tem uma Warhammer 3 na moral Não tem como, João Queria eu poder fazer isso Zang, pra tudo na vida se dar um jeito, cara Sabe por que você não consegue? Porque você não quer muito Cara, pior que eu quero muito Então, tente, faça Mas eu não sei fazer a Máquina do Tempo E se eu fizer essa Máquina do Tempo Definitivamente não iria pro futuro Quer dizer, você podia ir, né? Mas com garantia que você pudesse voltar Eu sou o fim E agora a Legorna está maquinada Minha Máquina é boladíssima Tá de carruaio Tô vendo Grolidel Você não faz nada Alastar O Nemesis do Helren tá aqui Onde? Monte Shroktak Quer dizer, a cidade dele tá aqui Onde ele tá É outra questão Monte Shroktak É, ali onde eu vou deixar o Alastar agora No canto esquerdo Ah, é aqui? Uhum Uma princesa Falta duas influências Quatro espadachins Duas fênix arcana Ô, Junior, eu fiz uma substituição desse exército aqui Só pra eu ter onde colocar esses heróis Ao invés de seis arqueiras Eu coloquei dois mestres de feitiço, tá? Pra ajudar a sua princesa Que eu vou substituir do lugar do Tyrion depois Guarda fênix Tem que arranjar guarda fênix em algum lugar E você pediu lançar setas do seu? Não, fênix arcana Tá Vou só dar um nome Onde fica Onde fica Bota A felicidade Segunda Onde fica Eu vou publicar A felicidade A felicidade Eu vou falar A felicidade Eu vou mostrar Esses As Os exércitos são semelhantes Nunca vigilante Acho que sim né, acho que sim Esses mestres e espadachim são fortes Raina vou gastar dinheiro ai, Avelorn precisa gastar ai Horachar vai pro level 4 Elina também precisa de muralha agora Fazer aqui uns monólitos caso a Shakira venha pra cá E aqui na carreira da peçonha pode melhorar também O cara com dois dragões lunar falando que acha que aguento Ah, o dragão lunar é mais fraco Desse exército aqui? O mais fraco dos dragões Ah tá, mas ele não é nada fraco A nossa distância nos torna Se for um míssel comum mágico vai ser bruxante Não aumenta muita expectativa não Porque a de fogo lá é igual a medida de fogo normal Só que são 3 ao mesmo tempo Então deve ser um míssel normal, só deve dar mais dano Ai ai Você tá com sono velho, mas eu live até as 6 Você tá doido Adoro falar com o Zen antes de começar a live Por que? Porque eu falo contigo Nossa Zen eu tô morto de cansaço Vamos até as 6 Ah cara, de novo emboscada velho Eu não vou lutar sem emboscada aqui Não, vou ficar pegando os caras tudo aqui Batalha automática vai Você vai fazer os caras cair na bait velho? Ah, mas se eu não fizer Ó, bem capaz Nunca que eu ia matar tudo eles Pior que aqui eu acho que vou pegar a reposição de cropping A reposição de cropping ela funciona no meu turno ou no turno dele agora? O que? A reposição de cropping funciona no meu turno ou no turno dele? Ela é agora Então posso pegar a grana então? Pode Peguei o dinheiro Ó o Belacore E aí Belacore, o que que você quer? Crata de paz? Não Já tamo indo conversar Mais emboscada Vitória incontestável hein Jogar coxiot é isso aí Ó É Primeira vitória que esse exército vai ter Vou colocar até experiência ali porque eu vou suicidar eles em algum lugar agora É Eu achei que ele ia terminar de matar esse cara Ué, onde você emboscou eles? Cara, só Deus sabe velho Caçador de prêmios E aí Foi ali no... Ih rapaz Ali em Hergly O Hergly desapareceu E cadê meu exército? Ele foi escolhido Sumiu Tem um cara aqui que eu tenho que clicar duas vezes pra... Aproximar do personagem e não tá dando Vai ver ele então Não, é um outro É o Ilimbazo De frutidão pra serviço Atacar o Senhor Atacar o Senhor Um inimigo morto Ué, assumiu meu exército mesmo, Janzhao Triste Muito Ah, os homens-feiras fizeram um ritual aqui Eles só são burros Doideira Amém Camaleão Esse Camaleão tava pegando preciso com ele Vamos por partes Oxótil O que você vai fazer? Eu acho que agora a gente aguenta com essa cidade aqui Não é possível, cara Cidadela do Chumbo Lembra? Vamos passar esses caras... Esse cara, esse cara... E esses caras aqui Deixa eu passar até os perseguidores Agora Faz tempo que esses aqui não vem pra mim Perseguidor? É... É... Então... Nossa, Zang... Eu fiz alguma cagada aqui, peraí. Eu apertei... Apertei alguma... Já resolvi. Apertei alguma hotkey muito louca que... Voltou tudo aqui no meu... Meu PC foi pra área de trabalho do nada, cara. Hã? Exatamente. Sabe como é, né? Quando é bom, a gente faz as coisas sem saber mesmo, né? Isso daí significa ser bom. Muito bom, no caso. Abrogar vocês dois aqui, vocês dois aqui, vocês dois... Vão avançar assim que der... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis aqui. Na verdade, vai ficar assim. Assim. Ih, volta pra ele, tá? Uhum. 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 O que é isso? Acho que ele veio muito para trás A rebanha pegou por uma meteora Não, era para pegar mais ele Não, pegou metodinho O que é isso? Tudo ali com o oráculo O que é isso? 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 Mestre de magia alta! Abandone, adore a esperança! É, eu poderia falar que agora você pegou a Norsk inteira. Mas tem um porém. Ah, sim. Onde que é o porém? Eu sei onde você vai falar que é um porém. Eu não ligo. Não estou nem um pouco preocupado... Com esse x verde e azul. Vermelho. Quem não é o probleminha aí? Cara, eu vou tentar comprar essa porra deles agora. Meio que comecei uma briga na taverna que virou generalizada. Ah, clássica. Por jeito. Como é que é o nome da cidade ali mesmo? É, não sei o que. Doide crack. Dei uma rasteira num bêbado que foi jogar comigo. Daí o outro cara foi tirar a satisfação e me bater. E também dei uma rasteira nele. Daí até que eu tava lá na taverna toda. Daí me jogaram numa cadeira. Desveio de outra rasteira. A pergunta é, você tacou fogo na taverna depois? Porque tem que tacar fogo. Eu tô procurando os Ostlan. Ostlan, eu quero a torre de crack. Oito mil! Ah, não, cara. É guerra, né? Oito mil é guerra, né, Zang? Fala aí. Quer me dever mais oito mil? Não, cara. Já tô devendo as caras pra vocês, né? Tem exatamente oito mil, velho. Não, cara. Tem certeza? O cara não aceita confederação comigo. Por quê? Atenção! Só se você falar o nome dele certo! Nossa, cara! Do Kudzotek? É. Nem a pau, deve ser... Puta, cara. Não sei, mano. É terrenho? Mestre de magia alta. Princesa do Azul. Mestre de magia alta. O que que é um peido, Zang? É um conjunto de gases que sai do seu corpo. E quando você tá cagado, o que que acontece com o peido, Zang? Ele é tipo uma propulsão. E quando você tá cagado e solta um peido, Zang? Qual que é a diferença? É tipo aquela pedrinha que tá em cima do vulcão quando ele tem erupção, que sai voando. E quando você já tá cagado, o que que acontece quando solta um peido? Nada, cara. Pode respingar. No máximo. Que é bem ruim. Mas isso é só pra te mostrar que... Eu já estou cagado, Zang, Zang. É fantástico. Eu tenho que fazer Guerreiro Saurio. Eu tenho que fazer Guerreiro Saurio. Bem-vindo. 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 Deve para o lado do Taverneiro e quase levei um tiro, mas quando eu tava querendo ele proteger ele, ele só me deu uma breja e mandou eu ficar quieto bebendo whisky do lado dele enquanto fazia uma magia de chamar o cheiro da cidade. Foi o ano da mesa que não sofreu dano. Isso é o mais importante, velho. Mas você fez o clássico de primeira aventura de RPG, você arranjou uma briga na taverna. É clássico isso aí. Mas já começou muito bem. A construção danificada em porto vai continuar danificada. Oxfot vai defender ali na próxima turno e vai poder viajar pelo mundo saltitando e bem feliz. Shortcrawls a gente conseguiu pegar. Corrupção, na verdade, a gente tá ajustando bem certinho. Mudança por turno, menos 10. E a ordem pública, é, tá meio ruim na verdade. Menos 4, menos 10, menos 7, menos 8. É tudo negativo, não tem uma região minha que tá ganhando... Ordem pública positiva? É. Triste. Que leve o que começou sua PT de Day Edition? Não tem mais de 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 mais. Neste maior tem mais de mais de mais de mais. A gente procurou fazer pilar de romântico aqui nos Alpes de Hell, né? Ixi! Leve eu um briga na taverna, dá pra sair um morto aí. Nossa que morto... Né, velho? Com certeza. Principalmente porque tem um bruxo na pitora, o cara deve ter 6 de vida. Sim. Deixa eu ver... Queen of Avalon. Esse deserto aqui é muito bom a gente tentar fazer, cadê? Ah cara, um desertador de pedra magnética Legerada por todas as construções, aqui eu não posso fazer a teia Geomântica Ué? O que houve? Eu não estou conseguindo colocar a teia aqui no... No deserto de Agol Ou eu que estou sendo burro, provavelmente é isso que está acontecendo O que você está fazendo? Grande praça... Eu sei que eu vejo um edge de League of Legends No seu canal Por que eu estou vendo um edge? Eu estou sabendo Pois é, Caí, não sei Ah não, acabou Eu quero fazer o pilar geomântico Impossível construir empolvados menores, tá? Já entendi Só precisa fazer na capital, né? It's a fantastic Por que que aqui o meu crescimento está zero? Turnos excedentes zero Oh céu É porque você atingiu o máximo de crescimento do lugar Mas o máximo de crescimento é cinco Sim, quanto que está aí? Três Ah, após uma agenda Tá cinco aí, velho Valeu aí pelo resubzang Tá creso aqui, caramba Eu estou vendo cinco Onde que você está vendo cinco, velho? Cidade congelada Cinco Ah, esse é o acidente populacional da província É porque eu não tenho dinheiro pra upar, provavelmente Isso Ah, agora tudo faz sentido Cadê a bagulha da teia geomática que você queria saber? É É É nessa cidade aqui, mas eu não consigo fazer empolvado pequeno Não É só na Fortaleza dos Condenados Aham Eu vou aproveitar e vou fazer aqui Mas deixa eu dar uma olhadinha Que calor, meu Deus Nossa, mas essa província não me dá nada de dinheiro E eu vou colocar a teia geomântica Tá olhando pra nós, pra ver se tá um frio aqui, velho que tá difícil Vamos colocar a teia geomântica aqui Beleza E é isso aí, vou passar o turno Ou passarei o turno Minha mulher está vendo o Game of Thrones Convencia do nada a ver comigo Acabamos de passar nesse episódio que o cara da flechada no irmão do Snow É, cara E tá curtindo, Oldian? O maluco burro não sabe andar em zigue-zague Pois é, cara Não faz sentido, né, cara Velho, é o que eu falo Hoje em dia, se você tem alguma briga Eu já leio a história do Junior e do teu chat Que ele falou da primeira... Da primeira batalha dele aí Mas, cara Se você sabe que tem alguém mirando em você, Oldian Alguém tá mirando em você Né, Zang? Com uma arma E ele fala Corre Numa rua reta Uma rua vazia Só tem você na rua Você não tem pra onde correr É tipo aquela rua do... A rua do Round 6 lá, né Que você não tem o que fazer, cara Você tem que ir reto E é isso aí Velho, você vai correr reto? Nem a pau, cara Eu vou ficar pulando, rolando Cara, eu faço tudo Tudo Faço tudo na rua pra não levar o tiro Exato Ô Junior, deixa eu perguntar um negócio pra você Que eu tava aqui Montando seu exército, né Você mandou que o senhor tem que ser o Celebrimbor Essa princesa que você mandou aqui É aquela ama da Rainha Eterna? Porque o Celebrimbor tem que ser um príncipe E é muito bom, né E é muito bom, né Já vi ali os livros Estou vendo pra acompanhá-la Que da hora, velho Minha mulher Você casou? Onde é? Celebrimbor Nesse chave O Lucas Respirado A handmaid da Everqueen, eu estando com você, protetor do Alcone. A Everqueen, escolha a Misha. Cleanse as ruas. Servante da Light. Chace-os. Infusado pela sabedoria de Hoeth. A sabedoria de Hoeth. Eles vão sofrer o poder de Safarei. Eles vão sofrer o poder de Safarei. Quase o poder de Safarei. Lv. 1, Lv. Lv. 1, Lv. Lv. 1, Lv. 1, Lv. 1. O presidente nega da Alpha. Os caras lá Faceimo. E você pseudor nesse caso? Lv. 1, Lv. 1, Lv. 1. Você pode armor desse prazo? Em seu Teon risko ficou certo. Pra chegar perto do cara, porque o cara te dava ataque de oportunidade A 4.5 metros Tá, pera Aí ele tinha aquela habilidade Que dava mais ataque de oportunidade De acordo com a destreza dele Tipo, você ia bater nele e você tinha que tentar Enredar o cara pra poder chegar perto Basicamente isso Então tá, né É Quase noivando, eu noivei o Odia Tô noivo Sou uma linda princesa noiva Nunca mais abri Não só perdi o hype Como Não consigo mais jogar O que? The Hunter Eu jogava muito esse jogo Nossa Até hoje Até hoje é o jogo mais jogado Do canal, eu acho Quer dizer, Teclas Teclas tá forte de dinheiro Quem tá te pagando, meu amiguinho Tá aí Visão do Teclas O que você quer? O que você quer? Ele tá força 5 Você diz assim Aliado do cara das caças Nossa, pegou o despertar Nunca ouvi fazer isso Allow me Agora que eu tô vendo Agora que eu tô vendo que eu tô em garra com todo o sul aqui Nunca vi o Tyrion pegar o despertar O Tyrion ou o Teclas? E os Teclas? É Gêmalo Ele tá até com o Brejo lá em cima Nossobreio 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 O Templo Tempo O Templo É Ele não tá em guerra com ninguém Na real Ele vai tá em guerra com você Ah, sabia que você foi convidada para uma expedição Você tá em guerra com ele Sim Sim Só com eles Que eu não sou Na verdade eu não fui convidada Não, eu me convidei pra guerra Alia Vai lá, culto de Sotek, confira no seu potencial. Ah, você tem magia de patrulheiro mesmo, Junior. É tipo magia com um bagulho de natureza, cara. Moraf! Veio com o filhinho dela, tem que estar comigo. Com o filho? É. Você bateu no filho dela? Algumas vezes. Ah, então é isso. Quer pegar o ar? Vamos lá, né? Não sabe jogar. É roubado, mas não abuso. Podia colocar um em cada exército. Sério? Aquela magia lá sim. Presta aqui. Vamos ver se aqui precisa ter que apelar os caras. Bom, eles estão indo pra cima. Eu volto pra gente ficar na... Esquerdinha, que eles vão ter que vir atacar no morro. Na esquerda? Ou, na direita, quer dizer. É, fiquei olhando, viu? Eu vi... Odeon. E eu vi que tem. A gente pode ficar aqui, ó. Sai correndo, louco, ó. Eles têm artilharia, esse aqui eu não tenho. Só focar as irmãs Javelorn e uma guarda nele na garonde aí que já tá bom demais, né? Tô arrumando as manhã aqui, ó. Esconder o servo aqui, se der. Ah, não vai dar. O servo, você vai fazer o que com eles? Esperar eles baterem na linha de frente, dar a volta e... Shibling Buzz. Como é que é o barulho? Shibling Buzz. Não dá pra esconder nesse matinho que tem ali, né? Não. Pensa um pouquinho mais pra frente o negócio dela. Pronto? Pronto, capitão. Vai lá, Udia. Boa noite pra você, velho. Eu vou ficar quietinho aqui. Vou lá pegar a nossa seta com a Lery, ó. Não tem o negócio de fogo, mas eu tenho exílio. Que é muito bom também. Eu vou tentar fazer um banzai naqueles lanços palvorosos deles lá com os... Lery! LAKOIN! Com os Stags! Com os Stags! Com os Stags! Minha poder é o seu. Loyal! A Lery vai ser o Evergreen. Evergreen! Por uma vez! Pózinho de plim-pim-pim na cara de vocês, otários! Ih, mas é melhor... Guarda negra, né? Você avançou, cara? Eu não avancei com o exército. Move! We go! We go! Moving! LAKAI! 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 Por Alariel! Para a batalha! Estou esperando ordens... Para o rei! Isha! Letra! Eu vou! Isha, me guia! Alariel! Sariel! Sim? Enfim! Ardhers! Maintaining ordem! Enfim! Enfim! Guided by light! Priestess of Isha! In front! Tear my gifts! Tem um buffizão na galera aí! Tem que ir para lá! Um buffizão! Tem que ir para lá! Tve lucas! Tem que ir para lá! Fudeu escondeu-se das trasgas Essa ai machuca muito Tá apanhando ela? Caraca, eu pisquei a perda a vida inteira Caramba, a Murat tá massacrando todo mundo ali Ela deu o grifo nela Tava na segurada Minha poder é o seu Servante da Light Genuine! Sele! Lakoi! Isha me guia Para Ulf 1 Lakai! Lakai! Pronto, fazendo meu caminho Maintando ordem Ataca! Por que você subiu o grifo? Meu deus! E aí O Pronto, eu não sei! Eu vou em cima de ele Nossa... Alareal, O Pronto Malekith mora acima dela Morreu! Ferida Onde? Orders? Atendendo orders! Defenda nossa vida! Assaw, desculpe! Ordem, recebem! Não um bom sanduíche Vai para fora! Matem eles! Eu vou então! Lefim! 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 Pronto! Nós os amarramos! Lefim! 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 Tá com seus servos correndo aqui em cima deles, viu, tá? Esse lanceiro que tá aqui também, ó, pega todo mundo aqui, ó. Vou jogar a cura do meu lanceiro aqui. Agora que ele começou a correr, pode mandar uma no melee. Porque ela não vai morrer não. Se ele começou a correr, não. Ele tá correndo, moleque. Não, nem no melee. Olha os arqueirinhos aqui, ó. Tancudo. Eu vou tirar a carruagem voadora pra tirar aquele arqueiro. Cara, eu vou tirar o Steak aqui, senão ele vai ficar dando... dando nas unidades aliadas. Kale! Mando dos arqueiros ou não? Eles vão morrer. Seis unidades só. Ah, vou mandar aqui. Foca no melee cave, tá de boa. É, tem como para morrer, eles são discursados. Pode ir, eles vão começar a correr já. Aquilo é esse. Aham. Começaram já. Só os lanceiros nas irmãs de Avelorn ali que estão sofrendo. Meu poder é seu. Cleanse a terra. Eu nunca duvidei, hein? Nunca duvidei, hein? Aham. Correu. Nunca duvidei, hein? Aí, a batalhinha é boa. Mãe e filho. Morreu todos os senhores lendários da batalha, mas vencemos. Eu não vou morrer hoje. Faz tempo para funcionar, né? Aham. Sim, a basada. Memória sendo namorada da batalha. Não, é bom. Teco que máquina está. Aquilo tem Breeze. Fala de pro Mahou! Teco quebra LISA! Nosso circuito! Os carros de voadores são muito bons. Ah, é bom porque o cara consegue... Uma artilharia com mobilidade. Exato, uma artilharia com mobilidade. E sem flac se der a cagada, ainda consegue dar umas porradas milinha. Com certeza ela deve ganhar bônus da investida. Eu acho que as tropas só não demandaram porque essa mulher aqui acabou, ficou voltando, cara.